A história que o Balanço Geral vai contar agora é uma história, gente, de esperança. É a história de João e Rayane, tá? Um casal que há mais de 10 anos, o casal tenta ter o primeiro filho. Tá aqui o casal, 10 anos de luta pra conseguir ter o primeiro filho. Eles chegaram, inclusive, a vender um carro, gente, pra pagar o tratamento. Só que nada dava certo. Rayane, ela não desistiu, ela continuou na luta pra poder engravidar. Ela fez mais uma tentativa. E olha, depois de muita expectativa, finalmente a Rayane conseguiu engravidar. Só que aí veio a grande surpresa, gente. A Rayane, que conseguiu engravidar depois de 10 anos, ela engravidou de quadrigêmeos. Quadrigêmeos. Por isso essa foto, olha. A Rayane e o João. Um, dois, três, quatro. E aquela foto, olha. Um, dois, três, quatro. Quadrigêmeos. Preste atenção nessa reportagem pra gente começar o ano, né? 2022 com esperança, com fé. Pra você não desistir nunca dos seus sonhos. Começou assim, dentro de uma clínica. Você está acompanhando o processo de fertilização encarado pela Rayane, o marido. O casal já tentava ter filhos há 10 anos. E recentemente, finalmente deu certo. Aliás, deu tão certo que a Rayane e o João esperam por quadruplos. Quatro bebês de uma vez só. Nós colocamos dois embriões. É muito raro acontecer, mas os dois embriões se dividiram e aí se tornou esse amor ao quadrado, né? Que eu estou esperando agora quatro bebês. Antes de engravidar com sucesso, a Rayane enfrentou decepções. Em abril, ela vendeu o carro pra fazer uma fertilização. Foi fracassada. Sem perder a esperança, ela conseguiu mais uma chance. Parte do novo tratamento foi pago pela doação de óvulos a outras mulheres. Na clínica onde eu fiz o tratamento, eles têm um projeto, né? Pra gente fazer a doação dos óvulos. Os pais captaram 25 óvulos do meu útero e eu consegui doar metade desses óvulos. E o meu tratamento foi arcado, né? Pela pessoa que recebeu os meus óvulos. Então, eu não gastei muito dinheiro porque o meu tratamento foi... Eu fui doadora de óvulos também. Os pais estão animados e, ao mesmo tempo, assustados. A gravidez da Rayane é delicada. Mas essas gestações são gestações que trazem mais riscos para a mãe e para os bebês. Assim, um dos compromissos das clínicas de reprodução é reduzir as taxas de gestações múltiplas, reduzindo os números de embriões transferidos sem prejudicar as reais chances de gestação do casal. Bom, pra quem ainda não entendeu a seriedade dessa brincadeira ou o tamanho desse milagre, olha só, são um, dois, três, quatro bebezinhos que logo, logo vão chegar. Se tudo correr bem, a expectativa é que eles cheguem entre abril e maio. E como tudo aqui vai ser com produção em série e em grandíssimas quantidades, todos os presentes e doações também são muito bem-vindos. Pra arrecadar doações como fraldas e roupinhas, a Rayane criou esta conta no Instagram, Quadro Plus Brasília. Por aqui você pode entrar em contato com ela, que também traz palavras de esperança para as mulheres que sonham com a maternidade e lutam por esse desejo como ela lutou. É difícil, não é fácil, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, mas é maravilhoso você poder gerar, né? Então não desista, tenha fé, não perca a fé nunca, que uma hora dá certo, né? A gente pediu tanto pra Deus e Deus de uma vez abençoou a gente com todos os pedidos que a gente tinha feito. Amém! Que Deus dê saúde pra essa família, pros quadrigêmeos. Gente, que história, que história fantástica pra gente começar pra cima 2022, né? Pra você não abandonar jamais os seus sonhos e a sua luta. Pra você não abandonar jamais os seus sonhos e a sua luta.